Música Salve, meus senhores, vocês estão bom? Não? Coisa boa, meu senhor Ano novo O que será esse ano novo? Pela visão de Pedrinho, hein? Vocês entendem Pedrinho, como sempre, um menino muito danado Tá um menino danado esse Pedrinho, não tinha jeito, não Ele começou a ficar muito perto do senhorzinho O neto do filho mais velho Então, esse neto dele sempre entrava dentro lá da biblioteca Quando tinha aquele monte de livro Ele ficava ali, né? E Pedrinho danado, que só ele Desde pequenininho Ficava lá limpando os livros E aprendendo também Antes de ele aprender as letras dos homens brancos Ele aprendeu a contar Quantidade Ele sempre vivia assim A vó tava fazendo as coisinhas Ele falava A vó tem sete batatas Ô vó A senhora colocou duas colheres Mas era triste Mas que tanto que essas contagens Que tanto que conta Pra que contar? Vó, tem um sol Uma lua As estrelas não dá pra contar Não, porque é muita estrela Às vezes nós íamos assim pra cachoeira E tá contando Ah lá, vó Olha quantos gaios tem ali Aquela árvore E contava Tanto que conta Pra que contar? Pra nós saber quantidade Quantidade, vó As quantidades é boa Ah, pô, pra quê? Pra que que é boa quantidade? Pra mostrar um novo início Hum A vó não entendia não, sabe? Aí depois de muito tempo Que a vó desencarnou Foi pros planos de recuperação Aí começou a trabalhar militante Na nossa umbanda Como preta véia Vocês entender? Tem um sol, não é o sol? Então, aí é o firmamento dos orixás Vamos dizer que cada orixá é um sol Pra vocês entenderem Tem os raios, né? Os raios, né? A expansão do calor do sol Não é? Os raios do sol, então Cada raio representa Um guia espiritual assentado no orixá Então tem milhares de vovó Maria Conga E cada vovó Maria Conga Adentra no que o médium percebe Da espiritualidade Do que ele sente da espiritualidade O que que é esse sentir? Pra vocês entenderem Quando vocês buscam conhecimento de erva Quando vocês buscam conhecimento de erva Por exemplo Vocês ficam aptos ao conhecimento Né? Só que o conhecimento ele é fechado Não é fechado? Tá ali Vocês buscaram ali no papel, né? Vocês são doutores da erva Como que traz aptidão desse conhecimento? A certeza desse conhecimento Através do vivenciar Vocês tem que se apresentar dentro do conhecimento Não é assim? Tudo que vocês veem de criação Que o homem criou Ele parou, pensou e efetivou Ele testou Ele vivenciou E aí tem todas as transformações do seio Então é assim Vocês entenderam? Então uma vovó Maria Conga é diferente da outra Mas é tudo do mesmo sorte Como essa menina adentrou mais nessa parte do negativo Do ser humano Dos complexos da área emocional Então a vovó trabalha nela a partir dessa parte Se a vovó falar assim pra ela Pega aquela erva Ela não vai entender Ela não vai entender Porque ela entrou em outro campo Mas a vovó Maria Conga trabalha com os outros poucos Os outros médicos Através das ervas Então vocês entenderam? Então Cortamos lá na quantidade O que a avó aprendeu com essa vivência Com o Pedrinho? Porque ele falava muito de quantidade A vovó não aprendeu nada Porque a vovó não experimentou isso Mas quando a vovó se tornou Um guia espiritual dentro da Umbanda E cada vez que a vovó vem na Terra A vovó percebe Não sei se vocês não tem um ponto Pra iniciar uma atuação Vocês não tem um ponto Pra iniciar uma nova atuação Porque o número representa isso Não é? Um Um É um 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 cachimbo Né? Quando vocês botam outro cachimbo Não é mais um É dois E assim vai indo pra frente Então a vida dos seis É como se fosse uma escala numérica Que vai lá do zero Pode ir do menos um Menos doito Dependendo da situação que você se encontra Mas a partir do momento Que você coloca um ponto final No que vocês estão vivendo Você se abre para o quê? Para o novo E o novo ele tem que experimentar Tem que sentir Né? Eu falo muito pra essa menina Que ela tem uma coisa Que o universo é muito grande Às vezes ela deseja Ela sente árvore Dentro dela Que ela deseja Que nem morar no vitoral Aqui das águas sargadas Ela sentiu esse desejo Ela só não quis Ela sentiu Como é esse sentido? Faz de conta que ela vai falar assim Eu vou fazer uma rosquinha de mer Para vocês Vou fazer uma rosquinha de mer E vou botar aqui perto de vocês Aí vocês imaginam a rosquinha de mer A boca de vocês fica aguada Vocês nem comer Ou sem sentir Por que é que vocês sentem o negativo? Porque já faz parte da memória celular Do ser humano Então por isso que é mais fácil Sentir tristeza Ódio Mago Arrancor Infelicidade Desamor Baixa estima Que já faz parte Da memória celular Do ser humano E aí o que que acontece Nessa memória celular? Tem dois caminhos Ou por Deus Ou pela ciência Não tem o caminho do meio Então os maiores atributos Que o homem tem que desenvolver Ele não sente Vamos mostrar os seis Os seis pequenininhos Entram na escola, né? Para aprender a ler e escrever Então muito dos seis Lê palavra por palavra Não lê em bloco Que essa sim é a forma sensível Para entender o conhecimento Depois eu vou falar mais disso Para vocês no outro dia Então vocês aprendem de um jeito Vocês não botam o ponto final Para aprender de outro jeito Vamos colocar outro exemplo Para vocês Vocês às vezes Pegam a mesma coisa do pai e da mãe Vocês não botam o ponto Para experimentar Através do exemplo Argo novo Olha a quantidade aí Tem seu pai e sua mãe Você pode ser o número 3 Você pode ser o número 4 Você pode ser o número 5 Você pode trazer realizações Muito maiores Que o vosso pai e a vossa mãe Mas não Fica naquela mesma quantidade De sequela emocional Isso é para tudo, meu filho Fora isso Tem o que? A explanação Do sistema Porque vocês têm que ter Né? Tem que ter Outra quantidade Errônea Vocês Que vocês têm que ter Então fica naquela busca Excessiva, né? De estar buscando 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 E também nunca se comporta Não se coloca Não consegue ficar No forso seguro Então, meu filho Quando vocês percebem Que a vida é mutável Flexível E não é permanente Vocês colocam um ponto Esse ponto É o comando Eu não sou mais o 1 Eu não sou mais o 2 Eu não sou mais o 3 A mente do 6 Ela quer ficar Do jeito que está A mente do 6 Não quer ser ativada Pelo novo Isso é fato A mente do 6 Se vocês aprendem A ler e escrever Vocês não querem fazer Mais nada Vocês não Vocês não Vocês não Querem mais criar A mente Não está Preparada Para criar Porque tudo Já foi revelado Então, vocês não Querem se ligar Para esse sol Que são os orixás Vocês acham Que vocês têm Que ir em uma cachoeira Levar o espionamento De Oxum E vocês acham Que vocês já recebem Tudo Mas não é assim Porque se existe O sol Qual que é o sol menor? O poder da criação Então, quando vocês Estão de frente Para uma cachoeira Efetivamente Vocês têm que trazer A lição da cachoeira Que é o firmamento De Oxum A cachoeira não está parada Não está estática A água que desce Corre E uma nova água Vai correr É um ponto É um novo início De uma nova quantidade Que representa Uma nova energia Uma nova forma De pensar Da situação Que vocês estão vivendo Um novo entendimento Da experiência Que nem Tem uma pedra Na frente de vocês Um obstáculo Quantas possibilidades Existem O obstáculo É estático Está ali parado É inflexível Quantas possibilidades Existem No que é maleável No que é flexível No que é móvel Olha só É uma pedra estática Apenas Parada Estagnada Olha quantas outras Coisas Pode vir Só que vocês Tem que ter Esse poder Da criação Para ver A pedra E as possibilidades Para superar Ou contornar Essa pedra Só que existe O que? O conformismo Emocional Porque existe Uma memória Celular Que Deus Tudo provei Que Deus Tudo faz Acontecer Então quando vocês Olhem uma dificuldade Vocês não sabem Botar um ponto Vocês ficam Naquele Firmamento Estático Achando que Nada pode Acontecer Diferente Vocês são Os milagres De Deus Na terra Vocês são Aqueles Que a todo Momento Tudo que foi Criado Por vocês Tem uma Ligação Direta Com o infinito Olha quantas Possibilidades Infinito Quando Pedrinho Falou que não dava Para contar As estrelas Ele sabia Que existia algo Muito maior Que ele Ele viu o sol Uma lua Mas vó Tem muita estrela Para contar Então existe As possibilidades Mas tem que haver O comando E o que é Esse comando Meu sim O que é Esse comando Se a mente De vocês Quer ficar Estática Parada Como é que Vocês dão Comando Para ela Para ela Acreditar Que pode Ir além Do número Que está Que vocês Estão vivendo O 2 O 3 O 4 O 5 Dando ponto Dando ponto Trazendo quantidade E qualidade Na vida Todo ponto Ele se apresenta No positivismo Da ação Do negativismo Da experiência Porque faz parte De uma memória Celular Mas também Vem o outro Positivo Porque tudo é Fluxo E refluxo Tudo vai Caminhando Positivo E negativo Nada Fica parado Quando para É que vocês Pararam a mente Então o comando O que é Você conversar Com você mesmo O que a avó Falou No Religar E presenciar Acordou A menina faz isso Menina marcha Você precisa fazer isso Menina marcha Ela vai falando Com ela mesma O tempo inteiro Minuto a minuto Dando comando Porque aí O que acontece Tarefas são cumpridas Tarefas cumpridas Resultados diferentes Ampliação Dos relacionamentos Entendimento Dos relacionamentos Que se apresentam Vocês Mas é comando É comando direto Vocês fazem isso já Vocês já fazem isso É que o movimento Que vocês fazem Vocês já conhecem Vocês levantam Vocês tomam banho Vocês tomam café Vocês vão trabalhar Depois vocês dormem Vocês dormem Então é um movimento Conhecido A avó está querendo Apresentar um movimento Interno Para vocês Que nem Pedro Pedro está contando tudo Porque ele gostou Desse mundo Ele gostou Desse conhecimento Então quando vocês Começam a trazer Esse comando Minuto a minuto Chega uma hora Que não é mais Vocês falando com vocês É nós falando com vocês Trazendo a visão Do que está além Daquela pedra Trazendo entendimento Do que está além Do que vocês compreendem Aí entra A nova energia Aí entra O novo conhecimento Deu para entender? É um comando Porque se vocês Não derem um ponto Dia 31 de dezembro Do ano Que vocês querem Encerrar Vai dar a mesma Continuidade E olha o presente Que vocês recebem Da vida Um dia É diferente Do outro O que não é Diferente É o pensamento Do vocês Um dia É diferente Sim Vocês Que vê O dia Dessa forma Vocês Que não Coloca esse Poder Da criação Então Quando vocês Não falam Com vocês Quando vocês Não dão Comando Vocês Fica tudo Da mesma Coisa E o que é Pior? E o que é Pior? E o que é Pior? Vocês Conseguem Plasmar Diariamente Que nada Está mudando Que é Impossível Que nada Mudará Esse é o problema Por isso Que vocês São os Grandes Aliados Da espiritualidade Ou os Grandes Inimigos De si Mesmo Aliados Da espiritualidade Porque o novo Vem Para vocês Através De vocês Para implantar A felicidade A harmonia E o equilíbrio Inimigo De vocês Porque vocês Conseguem Colocar essa Corrente Que permeia Dia a dia A mesma coisa Aí depois Vem falar Da espiritualidade Meu trabalho Que eu fiz Na cachoeira Não deu certo Está a mesma coisa Mas o que Que está a mesma coisa A mente Não sei A forma De ver A vida A quantidade De realização Está Permeada No ponto A quantidade De não Realização Está Permeada Nas repetições Isso não é mágica Isso é matemática Agora Você define Como está A sua vida A dor Existe Eu já falo Várias vezes Para vocês A dor Existe O sofrimento É o ser Que acarreta O ser Que amplia Da forma Da não Visão A dor Existe Quando que Vocês saem Do ventre materno Tem uma dor Um desligamento Do mundo Que vocês Ficaram De sete A nove meses Vocês têm Que chorar É dor A mãe Sente A dor Para expulsar A criança Do ventre materno É dor Só que o ser Permeia O sofrimento Então tem que dar Comando Tem que dar Comando Tem que dar Comando Tá Bale A quantidade De Realizações Acontecem Semanalmente Mensalmente Ou por ano Anualmente Ou por séculos Séculos Porque tem muito Espírito Que viveu na terra Desencarnou E tá sofrendo Porque a mente Parou Naquela história Naquele processo Naquela dificuldade Quer um ano novo? Quer um ano novo? Bota o ponto Vai na sequência De outro mundo Vai na realização De outro mundo Dá comando Para pensar isso Que isso não é pra você Pra que que você Tá pensando isso? Olha quanta coisa Você tem que fazer Tá respirando Então a vida Tá dando oportunidade Possibilidade Comando Tá bem meu ciro? Salta as forças Meu ciro E até nosso próximo encontro Sabe? Tchau 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 Tchau